Pessoal, vamos falar sobre os bares e restaurantes aqui no Rio de Janeiro que entraram na justiça buscando indenização. Essa notícia foi sugerida pelo Marco Batalha. Obrigado, é o Marco Batalha que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está aqui assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal. Pois bem, vocês sabem, o setor de bares e restaurantes foi um dos mais prejudicados aqui na pandemia, com os fechamentos e coisa e tal, lockdowns e diversas medidas que foram tomadas por governadores e prefeitos e de forma muito justa eles estão entrando na justiça buscando indenização neste momento. Segundo diz a reportagem, a maior parte da medalhação feita pela Abrazel tem o objetivo muito mais de tentar negociar com prefeitos e governadores o perdão de dívidas tributárias. Porque o que acontece, na verdade, é isso. Enquanto os bares estavam fechados por força do governo, por pressão das leis da pandemia, eles continuavam precisando pagar imposto. E muitos não conseguiram, evidentemente, por motivos óbvios. A fonte de renda é o bar funcionando, são as pessoas usando os produtos ali no bar, é o negócio rodando. Com o bar fechado, eles não têm dinheiro, muito menos para pagar imposto. Então, na verdade, eles estão entrando com essa ação, mas com o objetivo de acertar, eventual, negociar imposto e coisa e tal atrás do imposto. E a reportagem aqui, ela fala coisa e tal, questão de IPTU, ICMS, um monte de coisas aqui. Eu acho, porém, que é um problema isso daqui. Por quê? Porque, por um lado, você tem, acho absolutamente justa a causa deles, acho que com certeza eles mereciam uma indenização nessa situação. Mas, por outro lado, também, eu acho que o momento que eles estão fazendo isso não é o melhor momento para fazer essa ação. Por quê? Como eu expliquei para vocês, existe um fator medo que ainda está presente na sociedade e que vai fazer uma diferença muito grande quando acabar. E isso vai fazer diferença, inclusive, em eventuais julgamentos. Como eu já expliquei para vocês, a minha visão é que, passada essa parte mais crítica da pandemia, com o pessoal estando mais ou menos vacinado, ou imune, ou, enfim, protegido de alguma forma, a coisa vai ficar mais tranquila e as pessoas vão ter a possibilidade de olhar com mais calma para essas medidas que foram tomadas na pandemia e ter uma visão mais objetiva sobre elas. E, neste momento, eu imagino que muitas das coisas que, hoje, são tomadas como verdades absolutas vão ser percebidas como besteiras que não fazem sentido. Mas isso, mais adiante, neste momento atual, como você ainda tem uma guerra de narrativas muito grande, ainda tem uma politização muito grande em cima dessas medidas da pandemia, e, principalmente, como você ainda tem o fator medo, ainda tem muita gente na população com medo da doença, você tem, certamente, uma predisposição a não se questionar esse tipo de coisa. Esse tipo de ação vai acabar sendo entendida pelos juízes como uma besteira face a um problema muito maior no momento, que é a pandemia. Então, eu acho que a ação deles tem toda a razão do mundo, eles, com certeza, têm razão nisso, devem receber a indenização, mas o momento que eles entraram com essa ação não foi o melhor momento. Essa ação, provavelmente, não vai muito longe. Ok, eles estão dizendo aqui que o grande objetivo é apenas negociar impostos e coisa e tal. Se é isso, eles estão perdendo uma oportunidade de ouro, porque, uma vez que eles entraram com essa ação agora, você sabe, você não pode entrar com uma mesma ação sobre uma mesma causa mais adiante. Existe uma prevenção de você ficar processando sobre o mesmo fato múltiplas vezes. E, se eles deixassem para entrar com essa ação, digamos, ano que vem, que é uma situação em que você já vai ter uma visão um pouco mais crítica, um pouco mais objetiva sobre essas medidas de contenção da pandemia, eu imagino que a chance deles terem sucesso nessa indenização seria muito maior. Mas, realmente, esse é o ponto. Se você olhar aqui na notícia, eles falam aqui, em algum momento, que há aqui os empresários reclamando que teve o faturamento fechado, mas teve outros restaurantes que estavam funcionando, a praia funcionava, o restaurante não podia funcionar, a bar não podia funcionar, sei lá o que funcionava e tal, não podia funcionar. É aquele negócio que eu expliquei para vocês já, realmente, essas leis aí da pandemia apresentavam inúmeras inconsistências. Se você olhar, realmente, no final das contas, é muita inconsistência, não tinha lógica nenhuma ali nessas colocações. Isso quando não chegava a coisas absurdas, como ah, pode entrar no mar, mas não pode pisar na areia, e coisas do gênero que nem lógica tem, que não fazem nem sentido. E, no final das contas, eu até cunhei um termo para isso, que ficou bastante conhecido ano passado, né? Ciência, muita ciência, ciência pra caralho, porque não tem lógica nenhuma nessas regras aí que prefeituras e estados colocaram, né? Uma contradiz a outra, e aí a prefeitura fala, não, que enfatizou que todas as decisões foram tomadas como base na situação epidemiológica da cidade, o que absolutamente não faz sentido, porque tem inconsistências na própria lei, nas próprias regras, não tem como derivar leis irracionais a partir de observações lógicas, então não tem jeito, se essas leis são conflitantes entre si, se elas não fazem sentido, isso mostra que elas surgiram de mera elucubração de burocrata. Juntou um monte de burocrata numa sala, e ficaram imaginando, jogando o dardo pra cima, onde o dardo caía, era a lei que eles inventavam de fazer e colocar nesse tipo de coisa. Realmente, lógica nenhuma nesse tipo de coisa. E, realmente, eu acho que é o caso clássico de abuso de poder político. Os caras definitivamente abusaram do poder político, mas, como eu já expliquei, isso vai ficar mais claro mais adiante. Não tá claro ainda agora. Eles entrarem com a ação na justiça. Neste momento, a chance de perderem, e daí não podem entrar novamente com a ação, é muito grande. Esperassem mais um pouco a coisa ficar mais consolidada, a opinião pública ficar mais ciente do grau de erro que foi essa condução dessa pandemia por estados e municípios, eu tenho certeza que eles teriam uma condição muito melhor de ganhar essa ação, e até ter resultados melhores, não só de ter imposto de volta, mas também ter ressarcimento pelo erro que foi a gestão dessa pandemia pelo Estado. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site www.https-ancap.su Clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. E aí E aí